Olá pessoal, eu sou a Yasmin, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília e esse é meu trabalho de Iniciação Científica, intitulado A Recuperação no Pátio da Antiga Rota Ferroviária Foi o Suficiente para o Retorno dos Lagartos? no qual eu fui orientada pela professora e doutora Helga Correia Widerregge Nós discutimos a importância de restaurar as áreas que foram degradadas nós temos que analisar, além da restauração da vegetação, o retorno da fauna para aquele lugar e assim poder julgar a eficácia na restauração Os lagartos podem ser considerados bons indicadores da condição local por possuírem área de vida e locomoção limitadas e dependerem também das condições do ambiente para encontrar alimento, abrigo e também para manutenção da temperatura corporal Assim, nós monitoramos, levantamos dados de lagartos do local e fizemos uma comparação com outros trabalhos envolvendo monitoramento de herpetofauna em áreas de restauração O nosso local de estudo foi o antigo pátio da Rota Ferroviária originalmente um cerrado sem subscrito que foi utilizado como área de empréstimo para o aterro de vias durante a construção de Brasília depois de 50 anos como solo exposto, a área foi alvo de projetos de compensação ambiental O crescimento dessa vegetação recuperou parcialmente a função da área Entretanto, é importante a gente avaliar o impacto do plantio na recomposição da fauna Nós monitoramos uma área de cerrado nativo e duas áreas de restauração Nós chamamos de área de restauração 1, essa área mais próxima do cerrado e área de restauração 2, a área um pouco mais distante do cerrado Bom, a nossa amostragem foi feita com a ajuda de armadilhas em queda Pitfall Utilizamos 15 conjuntos de armadilhas, 5 em cada área de amostragem com a distância de 20 metros entre uma e a outra O monitoramento das armadilhas foi realizado em 3 campanhas de outubro de 2019 até março de 2020 e nós contamos com a presença de fogo na área de cerrado antes da última amostragem A cada captura nós coletamos a data, idade, sexo, peso, comprimento e também nós identificamos os indivíduos com esmalte de unha e pó alergênicos no seu ventre Além de também fotografarmos todos os animais Foram analisados os resultados de outros 5 trabalhos Nós estamos compreendendo as áreas do estado de Goiás, Brasília e São Paulo onde relataram experiências de amostragem de repetofano em áreas de vegetação nativa restaurada e replantio de eucaliptos Digitamos todos os dados em planilha do Excel e nós analisamos no programa R Nós realizamos 19 capturas, 7 espécies na área de cerrado e 1 espécie na área de restauração no caso a restauração mais longe do cerrado, a restauração 2 Mesmo com o duplo de pontos amostrais, a riqueza dos lagartes nas áreas de restauração foi baixa comparado com a de cerrado A partir então das análises nós podemos entender que mesmo estendendo a amostragem não seriam encontradas muito mais espécies na área de restauração Com todos os 6 trabalhos nós analisamos então a dissiminalidade na composição de espécies com índice de Jacuá e a distância geográfica em um teste de Menten para avaliar então se as áreas restauradas são mais similares em composição com as áreas próximas Nós agrupamos as áreas em clusters permitindo uma avaliação qualitativa e analisamos então no programa R utilizando o pacote Viga O resultado mostrou que as áreas mais próximas tendem a ter a mesma composição e que quanto maior a distância geográfica, maior a dissimilaridade entre elas Entretanto, a nossa área restaurada ficou bem distante da área de cerrado nativo em dissimilaridade A correlação entre a distância geográfica dos estudos e a dissimilaridade das espécies foi também significativa, já que pudemos observar as espécies nativas em áreas de restauração Bom, o sucesso no processo de restauração e a manutenção da dinâmica dos ecossistemas é extremamente dependente da capacidade das espécies em promover as interações interespecíficas entre as diversas formas de vida Essas interações criam um cenário favorável à restauração ecológica de ecossistemas degradados e a presença desses animais quer dizer muito a respeito da efetividade do reflorestamento a partir do quanto essas espécies estão superando as limitações da dispersão que é influenciada justamente pela distância e escala com que os organismos utilizam a paisagem e é claro pela capacidade de dispersão de cada espécie Mesmo a amostragem do nosso trabalho na área restaurada evidenciando apenas uma expressa de tropitudes e tamberê de distribuição bem alta no cerrado, já é uma importante resposta ao nosso estudo Lembrando que a distribuição de espécies está relacionada a processos como dispersão, interações competitivas disponibilidade de abrigo e também de alimento Muito obrigada a todas as pessoas que me ajudaram e principalmente a minha orientadora É isso e obrigada! 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 Obrigada!